Está aqui não, né? Está. Hum? Ah, inspiração, né? Vamos gravar todinho, sai todinho. Mas não está aqui não, né? É que eu ia subir a inspiração, né? Vamos! Só por pegar o que a gente tem. Ah, acabou. Vai, vai. Fora, vai. Eu não vi que tinha abandonado aqui, agora que aparelho. Não está na ordem, não. Vamos fechar, né? É, é isso aí, a ordem. Aqui a gente aponta lá. Tem as outras ordens. São deles. Fechado? Toda não, velho. Deixa uma vestinha só. Só pegar o pregador, né? Vai embaixo, pega dois, pega dois. Nossa, tá bom? Tá bom, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Bata, não. Olha só. Dá um só aí. Dá um balzão, velho. É, mas não é os dois anandos. Aí, brincadeira. Já passaram pela tropa. A tropa vai começar. Tremendo a outra hora. Bora. Bora. Bata. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, essas que a gente tiver dúvida, né? É, eu só tenho a cópia dessa aqui, que a gente não toca assim, tá? É, eu só tenho a cópia dessa aqui, que a gente tem que cair, que a gente tem que cair, por favor. Não, 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 A gente sabe que é não legal, né? Ó, tá valendo aqui isso, pessoal. Tá? É, mas quando tá bom, os caras vão melhorar. Mostrando o cabelo de prova do mundo todo, meu irmão. Vai, 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 vai. Chora, como é? Pô, não? Bedou, vem chorando. Meu, genial. Beto do bandolinho. Porque quando tá lutando, ninguém tá vendo. Vamos lá, vem aqui. Já tem três mil pessoas. Mas o meu... Ninguém tá vendo nessa hora. Estamos ensaiando para um show de domingo aqui. Beto do bandolinho. Ninguém tá vendo aqui, mas eu vejo, mas eu falo mesmo assim, tá? A contra a gola de vocês. Ó, é aí, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ser um sol diminuto, né? Sei lá... E vem desse faceta aí, né? Pode ser esse sol aqui. Um sol diminuto. Aí lá, tá aqui o Lá, o Lá mesmo. Não pode ser esse não? Não pode ser esse não? Não. É esse vá, seu xenito? Não, eu estou aprendendo o sol diminuto, o midi minuto, não sei qual é o baixo. Midi minuto? Sol diminuto. E aqui que tem baixo, aí pode ser o Cbm do minuto, sei lá. Como é? Mi ou é só o do minuto? Porque eu não sei o baixo aqui, mas essa casa aqui não. Mas pra nada é o quê? Então, Mi. E vai? Vai ganhar ele. Ó. Ó. Então, muda só o baixo. Sol diminuto. Sol diminuto mesmo. É, tá mais tudo. É. Não, é só o Cbm. Não, é só o Cbm. Não, é só o Diminuto. Ou Si bemol diminuto. É isso que eu estou dizendo. Aqui tem baixo aqui, pode ser quatro corpos diminutos. Diminuto. Essa quadradinha. É o Si bemol, né? É. Isso. Isso. Porque aqui tem baixo. Aqui pode ser Mi, pode ser Sol. Anota aí. Velox Air. Vai. 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 Isso aí é o Vitão mesmo, né? Volta aquela peca rixa, né? É, de novo. Aí, é o que fazer com ela pagar a mão. É isso aí, é isso aí. É, de novo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só acertar pela segunda parte, acionar a harmonia, a segunda parte aí, devagar, para passar logo. A maior, né? Isso. E aí, logo. Aí, faz diminuto. Assim. Faz sentido, né? Meio diminuto, né? Sim, sim. Vai vir bem na segunda parte. E aí, logo. Vamos lá fazer. Valeu. Valeu. Valeu nada. Valeu. Aí, vamos. Qual é isso que eu tenho que ficar me valendo? Ó. Um. 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 Você quer ir na móvel ali, ficar piscando assim? É, porque tá ligado, tá? É, esse aqui é o... Eu quero que não entrar com o SB É, hein? Mas eu fico esperando que você coloque alguma coisa Fala! Viu, tá? Vai tá aqui ó ó ó ó Vai entrar aí ó ó É, quando eu entrar você entra depois, tá né? Ó E vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Agora, vai... A primeira versão... Vai! O que é que está aí? Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! E vai! Começando. 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 Tchau, tchau. 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 O cabaquinho, ele já surgiu, evoluído, por isso que os outros vieram lá para poder evoluir, dar o tempo de evoluir. Tá ligado? Pra você ver, como o braço é mais distêncio, tá vendo? Tem menos som já, a maniola. Sim, sim. Tá vendo? É por causa da onda. É a tensão da corda. Quanto menor o braço, mais ela rica. Pode ver, pois é. E a cabeça é mais aguda, né? Se ele atravessar aí, né? É bem, bem, bem... Ah, é bem à vontade, né? É da água, é da água. De hoje, a garrafa. A garrafa dela. Tá ligado? A tehdadora rodada. Sounds muito fracas. É опыт, né? Tcharam boa aandalontização, mas certifique! É vocêneria aipl Potão.. É a dimensão de commitments ropação-vação. E pra alas. Tchau, tchau. 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 pra arrombar nele, porque ele vem. Ele parece que é militar da reserva. Eu digo que esses militares da reserva que nem trabalhavam na Tiva e agora ficavam apartelados com menos dinheiro da nação extortindo. Eu também. Negócio da marinha. Então até ele ir, foi até uma surpresa. Comigo ele passou duas vezes e virou longe. Eu não sei pra que, porra, de forças armadas. Essas merdas não servem de porra nenhuma. Se for pra guerra, morre tudinho. Essa desgraça. Morre tudinho. O Exército Brasileiro é uma merda. Entendeu? Não vale de merda nenhuma. Bolsonaro é frango. É pra comer dinheiro do povo. Essa merda inventaram pra comer dinheiro. Entendeu? É isso aí. Foda-se. Deixa eu falar dela mesmo. Aí ficou o lado errado. Mas toma, mano. Essa música aqui é... Um cara que... Um cara que parou mesmo. O que é? Parou. Quem não? O desenho? O desenho? Me ajuda. É, parou. Nem mediu na cena. Me dá nada. Parou porque ele viu que... É, parou. Ele foi roubada. É. Roubada. É, anúncia. É uma anúncia que a gente vai fazer o homenagem dos anúncios. Sim. Eita, canção. Uma canção, o bicho é ótimo. Ainda bem que eu vi tudo aquilo ali, é fácil comer, tomem um pouco e não vou mostrar. Eu quero ver se tem muitas pessoas aqui dentro. Não, ali é reclamação, eu vou botar no YouTube. Ah, mas não tá ainda. Qual é o espaço que tem esse estalagem? É infinito. Cara... Esse aqui, esse é esse drag. Esse aqui é o meu telefone da Copa, mas é antigo. Parece que tem que ser nele e eu botei mais um cartão de... Parece que eu entendo. Pô, eu botei um cartão e foi igual, galera. Um espaço. E aí, o espaço de um cartão... Você deixa o levado aí, né? Qual é o tempo? Ele é natural, ele é... É? Fá sério... É... É... Não, é fácil... É? Qual o Fá? Não, aqui. Fá sério... Não, anota, anota. Fá sério... Fá sério... Mas eu não tenho, quem não falou? Fá sério... Fá sério... Fá sério... É... Fá sério... Fá sério... Fá sério... O Fá é o geni da melodia. Entendeu? Então... Bora bem, bora lá! Bora! Um, ê, do... Música Amém. 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 Foto maior. Amém. Amém. Isto é legal né, respondents? É legal pra caramba. É é, é deixe que não morrer não. Ah, né? Passaram de novo. Ó, pra eles. Passaram de novo. Passaram de novo. Passaram de novo. Passaram de novo. Esse prerúdia eu vou tocar sozinho, esse forró que a gente já tocou, né? E outra parte aqui também que é o mesmo C, tá ligado? Deixa eu achar ela aqui Olha, esse... Vamos passar só o tanto com o caboclinho, né? Esse catita, não sei o quê Vamos passar essa moça de novo aqui, como eu já vi nela Pera aí Deixa eu achar um D, outro C aqui Anota aí, cadê a caneta? Ele tá anotando Tá ali Tá aí, põe a caneta Vai Eu acho que pode ser mais lenta, viu, George? Um pouquinho, né? Um alto Não, tá? Fala, vai, 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 vai Tem que ter um Sol Eu acho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A cadeira tem aqui não, né? A cadeira tem aqui não, né? Essa aqui não aparta O que é que eu compro? Como esse moro? Vai! O que? O que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto